A Expo Zebu também chegou ao fim com um saldo positivo e evolução dos animais em pista. Confira na reportagem de Marcelo Dias. Este ano, cerca de 2.500 zebuínos passaram pela tradicional pista do Parque Fernando Costa em Uberaba, Minas Gerais. Um desfile das principais raças que abrilhantaram o evento. O que a gente percebe, principalmente, é que melhora e diversifica em todos os estados do país. De forma inédita, este ano, a campeã do torneio leiteiro veio de um criatório do Nordeste. Isso mostra o melhoramento genético realizado pela BCZ, pelos nós associados, presentes em todos os estados do país e todos eles aqui expondo animais. Então, isso foi uma mensagem muito importante dessa campeã do torneio leiteiro deste ano aqui da Expo Zebu. Segurar um troféu como esse é garantir a qualidade dos animais para os próximos anos. E é claro que tudo isso aconteceu durante os cinco dias de julgamento aqui da Expo Zebu 2024. Um trabalho que começa lá no campo e o resultado sai aqui no maior parque de exposições da América Latina em Uberaba, Minas Gerais. Agora, é só comemoração. Participar desse Expo Zebu é sempre uma grande honra para nós, expositores e criadores da raça Nelore. E estar aqui nessa organização que está sendo uma das feiras maiores, mais imponentes que nós sabemos aí da América Latina. É um grande orgulho para todos nós. E estar aí sendo reservado, grande campeão com o nosso touro. Nós fomos para a pista ontem também com as nossas fêmeas e conseguimos quinto, sexto e sétimo lugar. Então, sim, para nós, criadores, é uma grande honra, né? Sempre estar aqui presente, celebrando e contribuindo para a raça Nelore ao todo. E olha a alegria deste criador de Cinde, de Novo Horizonte, no interior paulista. O orgulho de trazer os melhores exemplares para o julgamento. E essa Expo Zebu está sendo muito ótima para todos da raça e principalmente para a minha criação, que é o Cinde Castilho. Eu estou, assim, indo muito bem nos campeonatos. Fomos muito bem no campeonato de Leite, no Leite foi grande campeão, reservada grande, melhor Uber, enfim. E na pista, como expositor e criador, nós ainda estamos na frente, na pontuação. Então, é um título muito forte também, você vencer expositor e criador. Criador eu acho mais importante que é o que cria, né? Então, a raça Cinde, ela está fazendo bonito aqui na Expo Zebu e vem crescendo em criadores. Os leilões também movimentaram a Expo Zebu 2024. Foram 38 remates e 8 shoppings com volume de negócios que ultrapassaram mais de 123 milhões. O Canal Rural exibiu pelas telas da TV 24 remates e o saldo foi positivo. Nós tivemos um crescimento muito grande. No ano passado, a gente trabalhou com 18 leilões e esse ano pulamos para 24. Então, assim, para nós, do grupo Canal Rural, é muito importante estar aqui dentro dessa feira, que é a maior feira do mundo das raças ebuínas. É de muita honra para nós, do Canal Rural, principalmente para mim, que trabalha nesse universo de leilões, está podendo crescer e podendo fazer esse mercado pulsar muito forte, igual está acontecendo agora.